Olá, criativa e criativa! Aqui é a Débora e hoje nós vamos falar sobre uma marca que conquistou muitos corações no mundo dos smartphones, a Xiaomi. Essa gigante global compete de igual para igual com as grandes, como Apple e Samsung. E o mais legal é que eles oferecem uma variedade imensa de opções para todos os gostos e bolsos. Então, se você está de olho nos melhores aparelhos para começar 2024 com tudo, você está no lugar certo. Vamos dar uma olhada nos melhores smartphones Xiaomi de 2023, que continuam sendo ótimas opções para agora no início de 2024. E os links de cada um, como sempre, estão aqui na descrição do vídeo e ao clicar você ajuda diretamente o canal. Então já deixa o like para fortalecer e bora para o que interessa! Xiaomi 12 O Xiaomi 12 é um celular compacto e acessível que se destaca pelo seu design elegante. Equipado com poderosos chips Snapdragon 8, geração 1, ele oferece um desempenho incrível para quem procura um smartphone menor. Com uma tela AMOLED de 120 Hz, a câmera principal sólida e recursos premium, ele conquistou mais de 850 avaliações na Amazon, alcançando uma pontuação de 4.6 por lá. Apesar da sua popularidade, é bom considerar alguns pontos. A bateria aqui do Xiaomi 12 é mediana e ele não é a prova d'água. Além disso, não possui uma lente telephoto, o que pode ser importante para os amantes da fotografia. E se você estiver pensando em comprar o Xiaomi 12 Pro, é recomendável verificar as avaliações na Amazon. Com mais de 850 avaliações, você pode ter uma ideia melhor sobre o que os outros acharam. Prestar atenção aos comentários sobre a bateria e outros pontos podem ajudar na decisão. Então é importante se certificar de entender as suas necessidades reais antes de decidir, para garantir uma compra satisfatória. Poco F5 Pro O Poco F5 Pro é um ótimo celular intermediário da Xiaomi, conquistando uma pontuação incrível de 4.8 em mais de 250 avaliações no mercado livre. Ele se destaca por ter carregamento sem fio, o que é super conveniente, e por ser ágil no desempenho, além de ter uma boa câmera principal. Mas antes de comprar, vale a pena lembrar que ele só promete duas atualizações no sistema operacional, o que pode afetar quanto tempo você vai poder usar esse celular com as versões mais recentes. As câmeras extras também não são tão impressionantes para quem gosta de fotografar muito, então é importante ter isso em mente também. Mas no geral, se você quer o melhor Xiaomi na faixa de preço intermediário, o Poco F5 Pro é uma escolha excelente atualmente. Ele tem especificações parecidas com celulares top de linha do ano passado, mas custa bem menos. E para fazer uma escolha inteligente, fica de olho em ofertas e promoções que rolam no mercado livre. E verifique também as políticas de garantia e o suporte pós-venda da loja. Assim, você aproveita o máximo potencial desse celular e faz uma escolha que atende realmente as suas necessidades. Poco X5 Pro O Poco X5 Pro é mais um celular incrível para quem quer algo bom e barato. Ele é leve, tem uma tela de 120 Hz, que deixa as imagens muito nítidas. E a câmera de 108 megapixels tira fotos excelentes. Só fica ligado que a parte traseira é de plástico e pode ser meio frágil. E às vezes pode demorar um pouco para ter atualizações do sistema. Mas muita gente ama esse celular, viu? Já tem mais de 4.800 reviews lá na Amazon. E a nota é excelente, 4.8. Ele virou o queridinho de quem curte os produtos da Xiaomi, que é algo bom sem gastar muito. E se você pensar em comprar, fica a dica. Procura somente em locais confiáveis. Deixamos aqui no link sempre links só de sites seguros, como Amazon e Mercado Livre, para você comprar tranquilamente na internet e livre de golpes. E fica de olho também se a oferta vem com acessórios extras, como fones de ouvido, por exemplo, caso você tenha essa necessidade. Às vezes também rola um desconto legal em promoções também. Então dá para pegar o seu Poco X5 Pro pelo melhor preço. É só ficar atento. Inclusive, se você ainda não viu o nosso último vídeo com as melhores ofertas pós-natal, eu te recomendo assistir depois desse aqui. Porque agora está rolando vários descontões lá na Amazon. E vários modelos de celular como esse aqui entram em oferta diariamente por lá. Então é importante aproveitar. Xiaomi 12 Pro O Xiaomi 12 Pro é um celular legal com visual muito bonito e uma tela incrível de 6.73 polegadas. Ele é poderoso usando o processador Snapdragon 8 geração 1 e vem com 8 GB ou 12 GB de RAM, o que é ótimo para quem gosta de jogar ou tirar muitas fotos. E falando em fotos, as câmeras traseiras aqui são demais. Todas com 50 megapixels. E a frontal para fazer as suas selfies conta com 16 megapixels. Mas tem uns pontos que podem não agradar todo mundo, como o zoom que só vai até 2x e a falta de certificação oficial da resistência à água e poeira. Mesmo assim, o Xiaomi 12 Pro está fazendo sucesso na Amazon, com mais de 4.600 avaliações e uma pontuação boa de 4.7. Isso mostra que a galera curtiu bastante as qualidades dele. E se você está pensando em comprar, é importante se lembrar desses pontos. Se quer um celular com carregamento rápido, design bonito e bom desempenho, o Xiaomi 12 Pro, sem dúvidas, é uma boa escolha. Só fica de olho aí nos detalhes, tipo se o zoom está suficiente para você e se a falta de uma certificação IP não vai ser um problema. No geral, parece que o Xiaomi 12 Pro conquistou a galera que curte um celular top de linha. Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus O Redmi Note 12 Pro Plus é o melhor celular intermediário da Xiaomi agora, com mais de 600 avaliações na Amazon e uma nota incrível de 4.6. O destaque aqui desse celular vai para a sua câmera principal poderosa, de 200 megapixels, e que tira fotos incríveis. A tela de 120 Hz faz as imagens ficarem super suaves, e o carregamento rápido de 120 watts garante que você não precisa esperar muito tempo para recarregar a bateria. Ele também é muito bom para tarefas pesadas, por causa do funcionamento rápido. Mas claro, nenhum celular é perfeito. As câmeras ultra-wide e macro não são tão boas quanto a principal, o que pode ser um ponto negativo para alguns. Mas com tantas avaliações positivas na Amazon, o Redmi Note 12 Pro Plus é uma escolha excelente para quem quer um celular intermediário de qualidade. Os usuários amam a câmera e o desempenho. Se você pensar em comprar, fica só atento para escolher a versão global. Com tantos recursos bons e um preço justo, esse celular oferece uma experiência ótima para quem ama tecnologia. Xiaomi 13T Pro O Xiaomi 13T Pro é um smartphone top de linha, que oferece recursos incríveis a um preço mais acessível dentro da categoria Premium. Com um desempenho excelente e carregamento rápido de 120 watts, ele é uma opção durável com classificação IP68. A tela AMOLED é uma das melhores, e o processador MediaTek garante um uso suave. Mas apesar das vantagens, o MI, o software aqui da marca, pode frustrar alguns. E a bateria tem uma vida útil média. O design traseiro, o polarizador, também pode ser uma questão de gosto. Mas comparado com concorrentes como o Pixel 7 e o OnePlus 11, o Xiaomi 13T Pro se destaca demais. Na Amazon, ele tem 20 avaliações com uma pontuação alta de 4.8, indicando satisfação aqui da galera. É uma escolha sólida para quem busca um Xiaomi top de linha com bom custo-benefício. E fica a dica, considera sempre as suas prioridades, e avalie também se você gosta do software MI e do design dele. É importante também você verificar as avaliações na Amazon para saber a experiência de uso de quem comprou. Com uma classificação alta e avaliações positivas, o Xiaomi 13T Pro promete qualidade a um preço relativamente acessível. Xiaomi 13 O Xiaomi 13 é o melhor celular compacto da Xiaomi atualmente. Ele tem um design bonito e é pequeno, perfeito para quem gosta de praticidade sem perder desempenho. Com um processador Snapdragon 8, geração 2, super poderoso, ele é rápido e lida super bem com vários aplicativos ao mesmo tempo. A câmera principal aqui é incrível, tirando fotos nítidas mesmo em locais escuros. Mas é importante saber que a bateria tem duração mediana, tá? Então é bom ficar de olho nisso. Na Amazon, no entanto, o Xiaomi 13 tem mais de 20 avaliações e uma boa pontuação de 4.1, o que mostra que as pessoas gostam do desempenho e do visual geral dele. Só que tem um detalhe, o estoque é limitado, então pode ser que nem sempre ele esteja disponível, infelizmente. Mas se você procura um celular pequeno que seja bom tanto no desempenho quanto no design, o Xiaomi 13, sem dúvidas, é uma escolha excelente. especialmente se você gosta de celulares que são práticos e de qualidade. O Xiaomi 13 Ultra é o celular mais top de linha, com um desempenho poderoso, um conjunto de câmeras traseiras absurdas e um visual elegante, com acabamento em couro vegano. A tela OLED também é um espetáculo, com 6.73 polegadas. Ele é ótimo para quem quer um celular poderoso, que carrega rápido e tem uma bateria que dura bastante. Mas você precisa ficar atento a algumas coisas. Ele é grande e a câmera de selfie não é tão boa quanto as traseiras, mas calma que ela é boa no geral. Passa à frente de vários concorrentes, com 32 megapixels. Ela só não tem os 50 megapixels das quatro câmeras traseiras, mas aí também já é demais. Além disso, ele é um smartphone caro e nem sempre é fácil de encontrar para comprar, especialmente aqui no Brasil. Mas mesmo com esses pontos não tão positivos assim, o Xiaomi 13 Ultra tem feito sucesso. No Mercado Livre, por exemplo, tem apenas duas avaliações, indicando que tem pouco estoque, mas as pessoas que compraram deram cinco estrelas, o que mostra que ficaram mais do que satisfeitas. E se você está pensando em comprar, é melhor decidir logo, hein, porque parece que ele está acabando muito rápido. Nós deixamos um link aqui que encontramos no Mercado Livre, mas vale dizer que infelizmente só tem um disponível. Mas vamos atualizando os links na descrição, então fica de olho. E vale dar uma olhada nas avaliações de quem já comprou também, para ter uma ideia melhor. Apesar do preço mais alto, se você quer o melhor da Xiaomi, sem dúvidas o 13 Ultra pode valer demais o investimento. Mas agora me conta, qual Xiaomi é o seu favorito? Deixa aí nos comentários. E se você quer saber quais são os melhores celulares de 2023 que ainda valem a pena para 2024, você tem que assistir o nosso último vídeo com os melhores smartphones atualizados. Temos uma série só de smartphones aqui no canal, com vários vídeos como esse, e que vale muito a pena assistir. E para você que quer um vídeo atualizado com os melhores modelos baratinhos, fica tranquilo que nós vamos trazer em breve. Mas você vai ter que se inscrever aqui no canal para conseguir assistir. Enquanto isso, confere os nossos vídeos anteriores da série para não errar na hora de escolher o seu celular. Não esquece de deixar aquele like que é de graça, ativar o sininho para não perder as novidades aqui do canal, e segue a gente também nas redes sociais para mais conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho